. 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 eu já conheço Thaís, eu já conheço Thaís, eu já conheço Thaís, foi, a comida está chegando, você não está de regime Thaís, você não está de regime Thaís, não fia, acabou, acabou, não foi demais, já veio a água do seu rima, é, dá para ver né meu amor, que você está comendo só água, bebendo no ar, é, dá para ver né, que discreta e pendurada na orelha, nunca no rosto Sábado, agora eu vou limpar a casa de novo né gente, você sabe que eu sou psicopata, e vou lavar a roupa de novo, mas vou lavar na mão porque é pouca roupa, bom, estou me sentindo linda hoje, sua irmã está linda Pell, oi? Estou linda? Naquele dia foi muita emoção, a gente não terminou de fazer as perguntas com o Emerson, isso que ele merece hoje né, o vídeo está escuro você viu meu filho Só vai aqui só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, sei lá, moem ver, por isso mas não vai ver Oi minha amor Chame a mãe Vai, vai, mete dança Vai, vai, mete dança, vai, como é que fala, mete dança, vai, não? Rapaz Ou Eu sei que eu errei Volta pra mim Estou aqui Meu beber Estou Com tanta saudade Volta pra mim Lançou o vídeo Tá no vídeo E quem mais comentar ele vai dar um pix de 50 reais Então corre aí no pix de vel